Nós estamos muito, muito f***s, cara! Como você está falando comigo, f***? Quem é você, f***? Quem é você, f***? Meu nome é Samuel Alain Jackson, f***! Meu nome é Samuel Alain Jackson, f***! E o cara da Brahma! E o cara vai ser muito doido! A gente vai tocar com umas bandas f***s! Visserar os lotters lá de Macapá! Os caras são o nosso brother! Eles são f***! Death Metal pra caralho! O School of Death também! Parceria de longa data lá de Castanhal! F*** pra caralho! Agradecer aos caras que estão levando a gente pra lá! E vai ser do caralho show hoje! Não vai ter perdão! E f***-se! E f***-se! Action man! Toma! Por que você vai apoiar essa porra aqui? Fale com a maco saraiva! Eu faço tudo o que é possível você fazer dentro de um carro! Pode crer! Porra do seu lado cara! Poxa! Tô até com saudade cara! Poxa! A gente... Poxa cara! Poxa! Poxa! Eu fico assim... Perflecto! Perflecto! Poxa! Pira Branca! Descolando! Exatamente! Tô é parado! Poxa! Isso! Poxa! O que é AJ! Poxa! Poxa! Mamão! Poxa! Ele vai te estuprar Vai chupar um pau, não vai te empalar Ele é o capeta, vai te detonar Vai chupar um pau, não vai te empalar Ele é o capeta, ele vai te estuprar Espera aí, onde é que parque será aí, rapaz? Um pouco antes da onda, é uma parada Além da linha do horizonte Pode estar A lenda A lenda Até na cidade de um rinoceronte A cara de um pokémonão que está aberto Marcos Saraiva, o homem, a lenda O mito Vai pra lá, caralho Vai ver cá Vai ser cozido Olha aí, cara Vamos ver essa porta aí Agora espera aí Estamos aqui em mais uma grande competição de estoque carro Brasil O piloto Eagle do Cuoco Sampaio É uma corrida fenomenal É uma corrida espetacular E nós estamos aqui na transmissão Os comentários de Vinicius Caralho Nossa, o Vinicius Grande corredor Que já correu duas vezes em 457 países Carreteiro, carreteiro Carreteiro, homem da Scania Ele era conhecido como bandido da Scania Temos aqui também do outro lado O touro louco da Mercedes Ele que dirigia Ele também teve experiência com caminhão Então o time está formado Igor do Cuoco está com o time reforçado para essa corrida fenomenal Ele já meia aquele carro ali na frente E não sei se vocês estão conseguindo perceber Ele vai fazer ultrapassagem Ele ultrapassou Já foi mais um Que grande ultrapassagem Vinicius Caralho O que você achou Dessa ultrapassagem Eu cheguei Traz aqui, por favor Nós temos aqui agora os comentários de Vinicius Caralho O que você achou dessa ultrapassagem? É uma estratégia muito importante Na hora de ultrapassar É você ligar o Forda-se É um recurso que Todo ano vai ser desenvolvido pelas montadoras Fica mais leve, o Forda-se fica mais leve O Forda-se fica mais leve Cada vez mais aerodinâmico Bem pra você, telespectador que é leigo No assunto do automobilístimo O que? Automobilístimo É, o Forda-se é um novo tipo de aerofólio Que contribui para o Forda-se Pro corte do vento no carro O aero, foda-se O aero, foda-se Outro lá vai, ele avançando pela direita, pela esquerda O técnico mandou ele mandar pra zaga Ele não mandou porra nenhuma Porque ele não sabe dar ré no carro Então ele continua indo em frente Tá avançando em cima do carro E o gol passa da frente Porque tem uma moto atrapalhando Tem essa porra dessa lombada Que a gente tem que passar 40 minutos A 40 km por hora E ser assaltado pelo malakim de Ananindeua Mas tudo bem O vidro tá fechado E só nós somos cinco Ele é só um Mas se ele tiver com uma pistola Ele vai matar a gente Ainda vai sobrar bala pra ele Eu criei Eu sou de ponta de pedras É? Na ilha do Marajú Da ilha do Marajú Lá onde a gente faz Sucesso do carimbó É carimbó pra lá É carimbó pra cá Carimbó na casa do caralho Carimbó de Belém do Pará É carimbó pra cá É carimbó pra cá É carimbó da puta que pariu É carimbó de Belém do Pará É isso aí É carimbó de Belém do Pará É carimbó de Belém do Pará